Música Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Gravataí. E neste segundo bloco, o assunto será decidido por cada um dos candidatos. Um sorteio ao vivo revela quem começa perguntando para outro. Cada um deve perguntar e responder apenas uma única vez. A pergunta terá o tempo de 30 segundos, com um minuto e meio para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. Lembrando que estamos ao vivo também na página da TVE no Facebook. Participe conosco também pelo Twitter com a hashtag debate na TVE. Vamos então ao sorteio do candidato que começa perguntando. Candidata Anabel. Candidata Anabel, 30 segundos para a pergunta. A senhora escolhe a quem perguntar. Perguntar para o ex-prefeito Marco Alba. Tem muito caro a nossa população, saúde. O cidadão que está me ouvindo, a cidadã que está me ouvindo, vai todo dia no posto de saúde, não tem médico, o 24 horas está sucateado, o banheiro está quebrado, não tem medicamento na farmácia municipal, não tem medicamento nos postos. No entanto, o prefeito gastou no ano passado mais de 144 milhões, mais de 20% do orçamento. Como explica que com tanto dinheiro se fez tão pouco para o nosso povo? Candidata Anabel. Eu acho que você, como é uma pessoa inteligente e uma pessoa que todos aqui querem tratar com o respeito devido, sabe que os investimentos em saúde são extremamente significativos em Carvataí. São 24% do orçamento, enquanto a obrigação legal do município é de apenas 15%. Nós, e ainda podemos acrescentar que 50% desse orçamento vai para os encargos de pessoal. Então, nós promovemos sim muitas alterações e investimentos na área da saúde. O prédio do 24 horas é um prédio construído de forma inadequada, totalmente incompatível com o uso para a área de saúde. Por isso, nós estamos entregando amanhã à população de Carvataí a primeira UPA da história de Carvataí. Começa a funcionar amanhã às 19 horas para atender, em média, 180 a 200 pessoas por dia. É a primeira vez na história que há um investimento dessa envergadura exatamente para contribuir, para desafogar o 24 horas, que depois de inaugurada a segunda UPA que faremos em dezembro, ele entrará em reformas profundas para ser um grande centro de atendimento na área clínica e outros tantos serviços que nós queremos prestar à comunidade da Carvataí. Então, há sim sérias dificuldades, há problemas, não é de hoje, sempre aconteceram. É, do nosso ponto de vista, há má gestão do recurso público. Uma prefeitura que arrecada tanto, só esse ano a previsão é de 774 milhões, que gasta quase 24% do seu orçamento em saúde. Como explica que os postos não funcionam, que os postos não têm médico, que os postos, enfim, não têm atadura? Encontrei essa semana uma mãe desesperada desesperada, que foi até o posto de saúde e não tinha atadura para fazer um curativo. Não adianta inaugurar UPA sem médico, não adianta inaugurar UPA às vésperas da eleição e não abrir as portas desse importante equipamento de saúde para a população. Não adianta inaugurar um prédio novo e deixar o 24 horas, que tem inúmeros serviços importantes para o nosso povo, sucateado. O que nós defendemos é a manutenção permanente dos postos de saúde e médicos, medicamentos, que é o que o nosso povo precisa. Nós pensamos que há muita coisa boa acontecendo. É claro que casos isolados e alguns problemas, às vezes, de abastecimento na área do almoxarifado, isso não está sob o controle do prefeito. Mas dizer que não adianta entregar uma UPA que está há três anos sendo construída para atender a população, que por um período não ia acontecer. Agora, o que vai acontecer é uma obra eleitoral. Então, não há como debater com quem precisa encontrar o problema, difundi-lo, em vez de, evidentemente, apresentar a proposta concreta. Como vai fazer? Quanto vai custar? Qual a modificação estrutural que vai fazer? Nós fizemos muito. reformamos as unidades, sim. O posto da 7-2 era uma vergonha. Hoje, pergunta para a população que era atendida pela unidade básica da Parada 7-2. Tem pessoas maravilhadas com o atendimento dos servidores lá no 24 Horas. Agora, problemas existem. Ninguém vai negar. Mas não com essa intensidade que V. Exª faz referência. O seu tempo esgotou. Agora, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. O senhor escolhe a quem perguntar. Eu vou perguntar exatamente para a candidata Anabel. Não, só para a candidata Anabel. Para a gente fechar o ciclo de perguntas e respostas. Mas que coisa. Então, eu vou perguntar para a candidata Rosane Bordignon. Entre 2012 e 2017, o município mais que dobrou o seu comprometimento com o recurso, seja com a contribuição ou a dívida previdência municipal. Só neste ano, nós vamos aumentar em 30 milhões estas contribuições e o pagamento das dívidas que se arrastavam de longo período. Manter o pagamento em dia dessas obrigações é o que nos garante a capacidade de governar. A senhora vai manter em dia estas obrigações e os pagamentos para poder garantir investimentos para a cidade? Bem, em 1997, quando nós ganhamos a eleição e eu estava ao lado de Daniel Bordignon naquela ocasião, nós herdamos uma prefeitura com os mais diferentes modelos de dívidas, que iam desde a CE, RGE, que fazia 15 anos que não era paga, o FGTS e o INSS, que era recolhido dos servidores, não era repassado para o Ministério da Previdência, e os mais diferentes tipos de dívida. Aí, o prefeito Bordignon adquiriu um prestígio, digamos assim, de que era bom pagador de contas. Aí, a RGE queria cobrar a dívida toda de uma vez só e nós negociamos as dívidas. Negociamos as dívidas. Aquele prédio que foi construído na quadra atrás do Banco do Brasil, ali no centro, aquele prédio foi pago como a primeira parcela ao FGTS. Nós vamos, no nosso governo, honrar os compromissos, porque nós pagamos dívidas. Nós pagamos a quem a prefeitura deve, porque foi assim nos governos, nos oito anos de governo de Bordignon. Bom, a prefeita Rita, que o diga, foi prejudicada de forma aguda por um endividamento sistemático dos governos que a antecederam, chegando a assinar e reconhecer uma dívida da CE, a qual a candidata Rosane fez referência, e que haviam parcelado e que não tinham pago, a não ser um pequeno valor, e que depois a prefeita, mal orientada, acabou sendo cassada por ter aceito uma dívida, uma negociação de CE Banrisul, sem a anuência do município. Então, a gente faz esse questionamento, porque manter em dia as equações das dívidas públicas são hoje a forma legítima, ideal e a única para um gestor poder administrar e promover investimentos no seu município. Nós pagamos 200 milhões em dívidas, que parece que estavam pagas, pelo que se diz aqui. Não é verdade. A população de Gravataí pagou 200 milhões de dívidas nos nossos quatro anos de governo. Bem, muito me surpreende a sua manifestação, porque o senhor foi um dos idealizadores e agentes que caçou a prefeita Ritação, eleita legitimamente pelo voto. Inclusive, ela foi absolvida de todas as acusações que foram feitas a ela naquele momento. Defendo com tranquilidade, não é do meu partido, eu sou do PDT, ela continua no PT, mas o senhor promoveu a cassação da prefeita injustamente como o senhor mesmo disse aqui, que a prefeita não deveria ter sido caçada. Pelo que o senhor disse, se deduz isso. E a outra candidata, a Anabel, ela votou pela cassação da prefeita Rita. Então, eu não sei por que vocês estão discutindo e brigando tanto, afinal, vocês foram parceiros nesse momento. Candidata, agora a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta, a senhora escolhe a quem perguntar. Sim, gostaria de perguntar para o candidato Sadal. Candidato Sadal, como o senhor pensa a questão do desenvolvimento econômico da cidade? Em relação a questão, essa questão colocada, nós dizemos que hoje a crise toda está colocada nas costas dos trabalhadores. Os trabalhadores estão pagando com desemprego, estão pagando com arrocho salarial. Inclusive, já vem há um tempo, desde o governo Dilma, um processo de ataque aos direitos dos trabalhadores. Inclusive, um governo que a própria... o candidato anterior do PDT, o Bordinhão, que era do PT e hoje está no PDT, inclusive era do partido da base do governo que defendia, inclusive, todos esses processos aí, ataque contra os trabalhadores, com retirada de direitos, como, por exemplo, dificultando o acesso ao seguro-desemprego. Num processo de crise, em pleno desemprego, os trabalhadores passando o trabalho e, inclusive, apoiando um governo que atacava os trabalhadores, dificultava o acesso ao seguro-desemprego. Inclusive, com o processo, com o projeto de acordo coletivo especial contra os trabalhadores, que visava, inclusive, flexibilizar os direitos trabalhistas. Então, eu acho estranho essa colocação da candidata Rosane na questão do desenvolvimento. Desenvolvimento para quê? Hoje, o desenvolvimento em Gravateia é o desenvolvimento dos grandes, desenvolvimento da SOGI, o desenvolvimento das grandes empresas, a partir de um projeto que vem desde o seu partido. Bem, o desenvolvimento econômico, na nossa concepção, ele é fundamental, principalmente para os trabalhadores, aqueles que vão ocupar os postos de trabalho que serão criados pelas novas empresas. Como a nossa experiência foi levar a General Motors para a Gravataí, que, num primeiro momento, foram criados milhares de empregos e que continuam sendo criados, que continuam, se mantêm lá. E, posteriormente, depois do governo de Daniel Bourdinhon, começou a arrecadar milhões de impostos para a Prefeitura de Gravataí. O primeiro ano do governo Daniel Bourdinhon foi 36 milhões, o orçamento. O ano passado foi... Candidata. Tempo encerrado. Candidato, senão. Nós queremos dizer que os projetos de desenvolvimento estão todos voltados por interesse do lucro dos grandes. Infelizmente, a crise está colocada e nós dizemos que hoje os trabalhadores, inclusive os ataques contra a Previdência, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista do Temer, já iniciou lá atrás no governo Dilma. Começou, inclusive, com o governo Dilma. Então, nós queremos dizer que hoje os trabalhadores devem se organizar e chamamos, em nível nacional, para construir uma greve geral no país. Somente dessa forma os trabalhadores podem barrar esses ataques. Do contrário, nós vamos estar na mão do Congresso corrupto, do governo Temer, que essas reformas vão passar. Vão passar contra os trabalhadores, querem acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. A única forma dos trabalhadores barrar esses ataques é se organizar e construir uma grande greve geral no país, uma unidade com todas as centrais sindicais aí, com a CUT, com a CTB e a CSP com lutas, chama para essa unidade hoje, para barrar esses projetos, todos esses projetos de ataque contra os trabalhadores. É a única forma dos trabalhadores é indo à luta para barrar esses ataques. Ok, candidato, o senhor tem 30 segundos para perguntar ao candidato Rafael ou ao candidato Walter. Queria perguntar para o candidato Walter o que ele acha da necessidade da gente de hoje, no processo que o governo Temer está construindo aí com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. queria perguntar para o governo Walter qual é a unidade, se há necessidade a gente construir uma unidade dos trabalhadores para fazer frente a esses ataques aí. Bom, Sadal, quero te agradecer a pergunta e dizer que nós temos aqui três candidaturas que saíram sozinhas, a minha, a tua e a do Rafael, porque nós temos um entendimento, infelizmente não saímos juntos, de que nós não podemos estar com os partidos que estão apoiando o governo Sartori e que estão apoiando o governo Temer. Eu até divirjo um pouco, Sartor, desculpa, Sadal, em relação ao que tu falasse, porque eu acho que a presidenta Dilma, ela caiu porque ela retardou essas reformas da Previdência, a reforma trabalhista e todas as outras questões. Nós sabíamos que a ânsia do PMDB, a ânsia do PMDB e dos partidos que hoje estão na base, eram, na verdade, de privatizar todas essas questões. Eu acho fundamental que a gente construa uma unidade, uma frente popular, eu acho que é fundamental isso, eu acho que os partidos políticos, esse momento que nós estamos vivendo hoje, ele é importante para a população ter clareza do que está acontecendo, porque assim, hoje, o governo MIC, do PSB, lá de Cachoeirinha, entrou com um pacote de maldades muito parecido com o pacote do Sartori e muito parecido com o pacote do Temer. Então, nós temos que abrir o olho porque eu digo, tem lobo e loba em pele de cordeiro. E quando a gente tiver que votar agora no veranito das urnas, a gente tem que ver quem é que está no colo do Sartori e do Temer que estão detonando e destruindo todo o nosso patrimônio público. do Sartori. Queremos dizer que, infelizmente, o candidato Walter, ele fala uma inverdade aí. Infelizmente, o governo Dilma, do partido dele, fez todos os processos de ataque aos trabalhadores, inclusive, antecipando já a reforma da Previdência que agora está com o governo Temer. Nós queremos dizer que, infelizmente, mesmo o PT, na prefeitura de Gravataí, ele não tem mais o lado dos trabalhadores. Ele enxerga o interesse dos grandes, o interesse das empresas que vão servir na prefeitura. Inclusive, todo o período que o PT teve na prefeitura em nenhum momento questionou a questão da SOGIL, as tarifas caras, o péssimo serviço, mais de 50 anos explorando os trabalhadores. Inclusive, um dos programas do PT, inclusive o programa do PT, era o processo da questão da estatização da empresa. Então, hoje nós vemos que o PT, infelizmente, não atende ao interesse dos trabalhadores em Gravataí. Candidato. Sadal, fica difícil você me convidar para a gente fazer uma frente, para a gente unificar os trabalhadores, você ficar com o discurso contra a esquerda. Eu acho que você centrou, caiu para a direita com esse teu discurso, você está jogando água no moinho do PSDB, do PMDB, porque é isso que você está fazendo aqui. Você não pode negar que quando o governo nós fomos, resgatamos a participação popular, a democracia popular, nós invertemos prioridades na prefeitura de Gravataí. Agora, tu acha mesmo que nós estamos numa ilha de socialismo, numa ilha do comunismo, numa ilha da fantasia, nós temos marcos legais constitucionais e para a gente poder sentar, eu e tu aqui, os partidos de esquerda, a gente evidentemente tem que ter alguns marcos legais para poder seguir. Ou tu acha que nós vamos fazer revolução em Gravataí. era isso que eu estava pregando? Acho que sim, nós precisamos respeitar um outro, precisamos respeitar os projetos de esquerda, os governos do IPT foram governos que valorizaram a cidade, resgataram a valorização da cidade, o orgulho de se morar em Gravataí. Não é tu que vem aqui com esse teu discurso dizer que nós estamos traindo os trabalhadores. Eu acho tu que está traindo com esse discurso. O senhor tem 30 segundos agora para perguntar obrigatoriamente para o candidato Rafael. Obrigatoriamente? Para o Rafael? Vai ser um prazer perguntar para o Rafael. Rafael, uma das questões que eu acho mais importantes hoje, mais complicadas no nosso Estado e no nosso país, principalmente, eu acho, em função da desestruturação da democracia, da inversão de prioridades que houve quando se destruiu com o processo democrático de eleições, tanto em Gravataí quanto no Estado e também no Brasil. Qual é teu ponto de vista sobre a questão da segurança? Walter, a questão da segurança é algo que tem sido muito caro para a sociedade e tu caminhando pelas ruas de Gravataí, tu percebe que esse é justamente uma das pautas que mais são recorrentes na insatisfação popular. e a gente tem visto, agora, esse último mês, a gente viu todo um caos na segurança pública que foi colocado aí a partir do que a gente percebeu no Espírito Santo e agora também no Rio de Janeiro. Então, é importante que a gente passe por uma refundação da lógica do sistema de segurança pública. A gente precisa fazer uma rediscussão profunda sobre esse sistema, porque se a gente não fizer essa rediscussão, a gente não vai conseguir avançar nesse tema. E, para fazer essa rediscussão, é importante, principalmente, no nosso modo de pensar, que esse novo modelo passe também pelo município de Gravataí e pelos municípios da nossa União. Por quê? Porque o município tem que ter, sim, responsabilidade sobre esses temas e sobre a segurança pública. E aí, nós temos uma série, a gente tem defendido muito isso, a gente quer também ser propositivo apresentando propostas. A gente tem uma série de medidas que podem ajudar nesse sentido, como, por exemplo, alterar um pouco do perfil da Guarda Municipal, que é muito mais patrimonial do que realmente de segurança nas ruas. A gente quer trabalhar nesse sentido. A questão de monitoramento, videomonitoramento, a questão da iluminação pública em áreas degradadas que são esquecidas, isso é importante, e, principalmente, a ocupação dos espaços públicos é essencial para a gente mudar essa lógica. Pois é, um minuto. Um minuto. Eu concordo plenamente contigo, Rafael, eu acho que o prefeito que assumir a gravataí, ele vai ter, necessariamente, que construir uma relação com o ente federado que tem mais responsabilidade sobre a segurança no Estado, que é o próprio Estado. Não é o município. O município pode articular as guardas, articular as polícias, mudar o perfil da Guarda Municipal, iluminar mais as praças e jardins, colocar o Wi-Fi gratuito nas praças com vigilância para a gente poder fazer com que a juventude possa ocupar essas praças, vir ocupando essas praças, a ocupação faz das praças mais seguras. Mas o que me constrange é a gente ver que nós hoje temos três candidaturas aqui, que são candidatos, evidentemente, a prefeita e a prefeita, que têm responsabilidade com o tema da segurança e, ao mesmo tempo que o tema da segurança é uma responsabilidade estadual, apoia o pacote de maldade do Sartori, reduzindo o número de funcionários no Estado. É importante também colocar, Walter, que todo esse caos na segurança que a gente tem vivido, se a gente pegar o Espírito Santo, se a gente pegar o Rio de Janeiro e também particularmente pegar aqui o Rio Grande do Sul, esse caos na segurança está diretamente relacionado aos constantes ataques que o governo estadual faz, governo estadual esse do PMDB, partido do ex-prefeito Marco Alba, faz aos servidores e a própria estrutura da segurança pública. É urgente que a gente faça essa rediscussão, porque se a gente continuar nessa lógica de atacar, de não pagar servidor, de não pagar policial, ele sequer ter um colete à prova de balas em dia para poder fazer o combate ao crime, não vai ter policial que sustente uma criminalidade como a gente vem crescendo. Então a gente tem que enfrentar essa lógica desse sistema que está falida. A lógica de segurança pública que a gente tem hoje no Brasil está falida. Precisamos rediscutir, aprofundar um debate democrático sobre a segurança e pautar uma nova realidade para esse processo, porque senão a tendência é só piorar. O candidato, o senhor tem 30 segundos para perguntar à candidata Anabel. Certo. Anabel, o Walter já mencionou e eu quero retomar essa questão porque hoje nós temos um pacote de maldades sendo apresentado em Cachoeirinha que é governado pelo seu partido do PSB e a administração anterior do PSB em Cachoeirinha também atacava os servidores parcelando salários e etc, etc. Agora o Mick Breyer está atacando o plano de carreira do cidadão. Sem contar que vocês fazem parte da base do governo Sartori que ataca constantemente os servidores. Que garantia nós temos que o teu governo não fará a mesma coisa? Rafael Link, meu colega professor, candidato. Importante esclarecer que Cachoeirinha em Gravataí governo do estado e nós pudemos aqui citar mais de 5 mil municípios brasileiros tem cada um desses uma realidade diferente. E o que nós estamos discutindo aqui é a realidade de Gravataí o meu município o nosso município a nossa aldeia. Cachoeirinha tem os seus problemas o estado o seu nós Gravataí temos os nossos e eu me dispus a ser candidata a prefeita de Gravataí justamente para resolver os problemas do nosso município dentre eles a relação do poder público com o servidor o que nós temos visto e eu falo como servidora pública municipal concursada desde 1990 e atuante na rede desde 1987 comecei a dar aula com 18 anos no ensino médio e no ensino fundamental sou professora de português e literatura a nossa relação será uma relação de diálogo Rafael diálogo esse que esteve ausente nesses últimos quatro anos faremos uma construção coletiva das políticas públicas para o servidor queremos valorizar o servidor especialmente no que diz respeito ao seu plano de carreira e eu como professora tenho um plano de carreira e sei da importância das outras categorias terem também planos de carreira é essa a nossa proposta é isso que nós iremos fazer em Gravataí é isso que eu defendo porque eu sei da importância do servidor para que as políticas públicas funcionem candidata Anabel quando a gente trabalha na lógica de uma eleição para o executivo a gente não está discutindo apenas a pessoa muita gente vota na pessoa mas não nos enganamos porque projeto político ele está acompanhado de uma eleição de executivo para uma prefeitura por exemplo o projeto político caminha junto com o candidato sempre porque o partido está por trás do processo então votar em PMDB votar em PSB e votar em PDT é votar sim naqueles que fazem e compõem a base do governo Sartori a base do governo Temer e atacam constantemente os trabalhadores e a gente não aguenta mais esse processo e não deixando de ser propositivo é importante colocar que o pessoal traz algumas questões diretamente relacionadas ao combate aos privilégios dos políticos diminuir ou equiparar o salário do prefeito aos professores fazer auditorias e principalmente estar nos bairros prestando conta diariamente do nosso governo isso é essencial e democrático Rafael de fato em gravataí tu tens razão o nosso servidor sofreu um arrocho nós tivemos de 2012 para cá até 2016 uma diminuição nos investimentos no servidor público o que se gasta hoje com o servidor público que se gastou em 2016 foi 45,68 do orçamento e isso a partir de uma política autoritária sem que houvesse diálogo com os servidores sem que houvesse a construção coletiva daquilo que é importante para o servidor atuar nas repartições públicas nos postos de saúde nas escolas com muita dignidade um servidor sem dignidade no seu ambiente de trabalho infelizmente não vai prestar serviço de qualidade eu na minha gestão estarei permanentemente dialogando com o servidor para construir aquilo que é melhor não só para o servidor mas especialmente para a nossa cidade agora sem o servidor não se faz políticas públicas condizentes com aquilo que a população precisa obrigado candidato assim encerramos este bloco do debate vamos a mais um intervalo e o próximo bloco será de novo a rodada de perguntas entre os candidatos continue conosco nós já voltamos a rodada de perguntas